E agora a gente está aqui com o Milton e com o Edson para um bate-papo bem interessante, a gente vai falar sobre mangueiras e qual a importância delas. Primeiramente, bem-vindos aqui ao 100% Motor. Muito obrigado. Edson, explica para a gente um pouco como que é construída essa mangueira de vocês. Vamos lá. Essa mangueira é uma mangueira para injeção eletrônica, um elastômero termoplástico. Isso daqui é uma mangueira de PVC, uma esborracha nitrílica e específica para injeção eletrônica. Ela tem aditivos especiais para que ela seja funcional na aplicação dela. E qual que é o diferencial dessa mangueira que vocês produzem para a mangueira que a gente já tem aí no mercado? Vamos lá. Hoje, talvez até por uma situação no país, o pessoal anda economizando muito. Então, não aplica determinados aditivos especiais e essa mangueira começa a sofrer muita reação por causa de combustível, por causa de temperatura. Então, essa mangueira vai se degradar muito rápido. Então, hoje, a Mangue Fortes, o que decidiu fazer? Uma mangueira especial, com aditivo especial, para que ela tenha uma maior durabilidade e o cliente tenha uma maior satisfação na hora de aplicar o nosso produto. Tá certo. Milton, e falando um pouco sobre a aplicação da mangueira, explica para a gente como que ela funciona, qual que é o diferencial dela nessa parte da aplicação mesmo. Então, Thaís, pegando um gancho no que o Edson falou, no caso aqui o nosso produto, o manômetro de teste de pressão e invasão de bomba de combustível, ele vai ser ligado no circuito de alimentação da bomba de combustível e, assim, a gente elimina riscos para o reparador no dia a dia. Então, tudo aquilo que o Edson falou, ele dá uma segurança maior. Então, ela tem composto anti-chama, ela não explode. Então, assim, ela tem calibração de institutos de pesos e medidas. Então, tudo o que a gente faz para melhorar e ter aquela segurança, tranquilidade, para que não ocorra nenhum tipo de acidente no teste, está envolvida dentro da mangueira. Então, assim, o Edson, através da Manx Fortes, conseguiu fazer... Nós elaboramos, na hora que a gente abordou a necessidade para o Edson, a gente refez a formulação química da mangueira, tá? Para atender as especificações de mercado. Estamos muito próximo, até igual, às montadoras, tá? Então, a gente segue sempre essa linha, né? O padrão de mercado que as montadoras exigem e a gente também transmite para os nossos clientes. Bacana. E você falou um pouco também sobre a parte anti-chama. A gente tem um VT mostrando como que essa mangueira funciona na prática. Acompanhe. Voltando aqui, Edson, explica para a gente um pouco sobre isso. Vamos lá. Essas mangueiras, quando elas são produzidas, hoje uma pressão de um carro na mangueira de injeção eletrônica, ela é 7 bar. Isso daí vai dar mais ou menos 100 PSI. Hoje essas mangueiras são fabricadas com um fio especial, para ela trabalhar com 300 PSI. Então, isso já supera bem a aplicação. Além disso, nós temos um fator de segurança. Nós multiplicamos esse fator de segurança por 3. Então, é uma mangueira que tem que romper com 900 PSI. A última mangueira produzida para a SuperTest, ela rompeu com 1.200 PSI de pressão. Então, isso garante muito a aplicação do produto. Hoje, a maioria das mangueiras, elas trabalham no seu linear. Então, elas vão trabalhar com 100 e 180 e passando dessa pressão, ela estoura. Então, nós preservamos o material para que ele tenha realmente esse trabalho. Não tenha nenhum tipo de situação adversa nos equipamentos da SuperTest. Entendi. Milton, fala um pouco para a gente, então, sobre esse diferencial da qualidade de vocês. Então, Thais, novamente pegando o outro vídeo que o Edson falou. O mercado exige isso da gente. Então, a gente está com mudança de tecnologia para vir nos próximos anos. Nós temos aí uma relação com as montadoras já soltando os carros com injeção direta no mercado. Então, a gente tem que suprir essa necessidade, suprir essa demanda. E pegando também o que o Edson falou, nós temos a questão segurança. Sim, que é muito importante. Exatamente. A gente não vende só um produto com preço excessivo, a gente vende qualidade, a gente vende segurança. Então, assim, por questões legais, processos lá na frente, até mesmo um mecânico se acidentar por culpa de um produto mal feito. Então, assim, isso é inaceitável dentro dos nossos padrões de qualidade. Então, o Edson é um parceiro nosso, a gente expôs essa necessidade para ele e a gente desenvolveu esse produto, Thais. Bacana. E quem tiver interesse, quais são os contatos de vocês? Olha, o contato da Superteste é o www.supertestebr.com.br. Nosso telefone para contato é o 11 São Paulo, 2592-8246 e o do Edson. Vamos lá. O meu é www.mangfortes.com.br ou pelo e-mail edsonnello.com.br. Bacana. Obrigada por vocês terem vindo aqui hoje. E espero reencontrá-los aqui numa próxima, tá bom? Muito obrigado. Obrigada. Obrigada e você continua com o 100% Motor.